A Copa está prestes a começar. E você, brasileiro? E você, carioca? O que você espera da Copa? Fomos às ruas e o povo fala. Copa do Mundo chegando. Quem vai ganhar essa Copa? Nós, brasileiros, estamos rezando. Estamos indo qualquer centro espírita para ganhar, porque esse ano chega, né? Vamos perguntar ao nosso povo carioca o que eles acham disso. O Brasil vai jogar bem esse ano? Ah, com certeza. Esse ano a gente tem que dar revanche na Alemanha. Com certeza vai ser um futebol muito bonito. Você acredita no Neymar? Acredito. Acredito nele e também acredito nos outros companheiros. Você gosta do técnico? Gosto, gosto. Eu acho que ele é o melhor representante para o nosso país. Você joga futebol? Não, não jogo mais. Joguei quando era mais novo. Agora não jogo mais nada. Agora só na torcida. O que tem que se preparar melhor o jogador para ganhar uma Copa? Ah, eu acho que eles têm que ter bastante entusiasmo, bastante garra, porque aquele 7x1 para a Alemanha, ninguém merece. O Brasil vai jogar bem? Eu acho que o Brasil tem uma boa possibilidade de chegar até a final com times bons, que a seleção está cada dia mais evoluindo. E eu acho que tem uma boa vitória. Sair com o ex-campeão. Eu acho que é o Brasil. Ele está com um elenco bom, né? E eu sou brasileiro, eu tenho fé que esse ano vai. Eu estou com uma expectativa muito boa em relação à seleção brasileira, muito em função do nosso técnico, que é um cara vencedor. Eu tenho certeza que o Brasil vai trazer muita alegria para o povo brasileiro. Eu tenho fé que sim, né? Teremos grandes adversários aí tradicionais, tipo, muito fortes como a França. Eu acho que a Bélgica também pode surpreender, vem com uma seleção muito forte, né? Mas Copa do Mundo, peça a camisa aí. Eu confio muito na camisa brasileira. Nós estamos com um bom time, um grande comandante. Bem, eu espero que o pessoal se dedique, porque eu acredito que hoje as pessoas que jogam no Brasil e pelo Brasil jogam em torno de dinheiro. Então, como eu ouvi há muito tempo atrás de que os jogos da seleção, as Copas do Mundo eram uma passarela da moda, onde os outros times poderiam vê-los e comprá-los, então eles não se dedicam. Eu acho que um jogador de futebol, ele ganha muito aquém do que ele realmente merece. Ganharia, se fosse um projeto de futuro, se o Brasil fosse realmente se permitido a falar de alguma coisa. O Copa do Brasil, todos nós vamos ganhar. Temos excelentes jogadores. O Brasil pode acontecer tudo, porque o time está muito bom. Eu acredito que de dois, vai ganhar de dois nos primeiros jogos, talvez até mais, que são clubes mais fracos. Cara, está difícil acreditar, viu? Acreditar no Brasil, em todos os aspectos, está difícil. Eu acho que o Brasil ganha de 2 a 0, como ganhou em 2002. Jogo vôlei na praia e jogo vôlei no Flamengo. A pessoa certa. Vem cá, Neymar melhorou, é bom? Acho que vai ajudar muito o Brasil a chegar na final, pois ele é uma base também na seleção. E os outros também irão ajudar a ganhar e chegamos na final. Vila Brasil! Acho que sim. Por quê? Porque acho que tem um bom time, muito bem dirigido, mas tem outros grandes times aí de fora também. Olha, todos os craques que a gente tinha, que apostavam nos nossos craques, chegava na hora e não dava certo. Então eu acho que, se está todo mundo dependendo no Neymar, a gente já teve problema com o Zico, já teve problema com o Ronaldinho Gaúcho e eu espero que não tenhamos problema com o Neymar, né? Não é possível. Então eu acho que não leva. É a gente ter fé e achar que o nosso Brasil está à frente. A primeira fase, como sempre, é muito fácil, né? Vai ser três vitórias garantidas. Agora, a partir das oitavas, vamos contar com um bom treinamento da seleção para a gente ser campeão. Já há muitos anos tentando essa taça e a gente não consegue, eles não conseguem, então vamos ver agora, né? Espero que Neymar venha e salve a nossa seleção brasileira e a gente consiga essa taça. É um jogador que representa bem a ousadia do futebol brasileiro, é um nome. Se Deus quiser, o Papai do Céu vai abençoar para que ele possa ajudar a gente a trazer mais um caneco. O Neymar é que o pessoal, sobre o Neymar, o pessoal fala sobre, é um grande jogador, tudo bem, ele vai dar trabalho mesmo, ele maçucado, ele é melhor do que muitos, quer dizer, muitos jogadores nossos que não vão ser convocados, mas eu acho que o Neymar é o cara. Nota 10, o melhor. Namoraria ele? Casaria com ele, nossa. Neymar, estou aqui te esperando. Vamos dar uma voltinha, vamos mostrar essa moça que bonitinha. Arrisca Brasil quem no final? Brasil e Alemanha, né? 2x0 Brasil. Eu acho que o Brasil empata o primeiro jogo. Ah, eu acho que o Brasil e Alemanha podia voltar nesse 7x1 Brasil, hein? Ah, não dá para arriscar não. Sempre a gente vai jogar o Brasil para cima, né? Mas depois das últimas eu prefiro ficar só a torcida que vai ganhar, mas não é risco em placar não. Mas os difíceis são Argentina, Alemanha, como o Brasil ganha, com certeza. O Brasil vai ganhar 1x0, 2x0, com certeza. Pode botar 2x0 que é um placar justo. Eu acredito muito no grupo, eu não acredito só no Neymar. Acho que é o grupo que vai fazer a diferença. É o momento dele, de mostrar para que ele é o cara da seleção brasileira, né? O técnico é da melhor qualidade. O que ele escalar é... são os caras, é o cara. Que mensagem você diria para os nossos jogadores? Vamos esse ano, vamos levantar essa taça, que nós estamos precisando dessa taça aí para dar um bom ano para o nosso país. Você é uma campeã? Sou, sou campeã sul-americana quando eu fui para o Paraguai e também sou campeã brasileira também. Seu nome? Milena Alves. Seu nome de jogadora? Sim. Obrigado, hein, querida. Obrigada. Neymar vai ser uma de grande valia para o Brasil, porque Neymar é um dos maiores jogadores do mundo. E com certeza o Brasil vai precisar do Neymar, se ele estiver bem fisicamente. Ele teve aquela... estão dizendo que já recuperaram. Vamos esperar para ver se ele está recuperado mesmo. Aí é show de bola. Brasil é Brasil, eu quero confiar no meu Brasil. Só isso. Pois é, os cariocas estão muito otimistas. E você, telespectador, o que você acha? Vamos ganhar essa Copa? Não vamos? Vamos chegar às oitavas de final? Pois é, qualquer dúvida, vamos torcer. Por falar em torcer, olha a nossa marchinha aí. Já encomendei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar Já encomendei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada Um novo tempo surgiu Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Já encomendei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar Já encomendei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada A galera tá ligada Quero ver o mundo gritando Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar Neymar, Neymar A galera tá ligada Um novo tempo surgiu Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Dessa vez não vai chorar